11 horas e 16 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comida. Tava sem retorno aqui no estúdio, não vi aqui o negócio voltando. Olha só gente, bora falar de imposto de renda. Quem não tem terror na hora de se falar de imposto? Não tem pra onde correr não, tem que pagar. E olha, se não pagar direito, vai ser chamado pra poder prestar contas. Ano passado, só no Amazonas, mais de 8 mil pessoas caíram na malha fina por causa de irregularidades no imposto de renda. E olha gente, esse ano, em 2017, já tem muita gente aí em dívida com o Leão. Vamos ver a reportagem. Muita gente tem medo de cair na malha fina. Tem que ter toda a cautela pra não cair nessa malha, né? Porque é muito complicado, né? Mas só cai na temida malha fina quem tiver declarações pendentes que impossibilitem a restituição. Pra não cair na malha é fazer sua declaração com a informação que você tem e depois consultar o extrato. Porque se tiver qualquer erro, a Receita avisa e você conserta. Se o sistema da Receita Federal encontrar essas irregularidades, são cobradas multas e taxas do contribuinte. É o caso de Francisco. A empresa que deveria ter declarado pra mim, como eu tinha saído, né, eu tinha demitido, eles não declararam, aí eu caí na malha fina e tô pagando parcelamento. Segundo a Receita Federal, em 2016, das 315 mil e 887 pessoas que declararam o imposto de renda, mais de 8 mil e 300 caíram na malha fina. A maioria dos erros que acontecem é de omissão de rendimentos. E lá no site vai estar escrito pra ele, olha, foi a fonte tal que informou e não tá na sua declaração. Então ele pode corrigir. Diante dessa informação que a Receita já fornece, ele pode consertar a declaração e sair da malha. A consulta dos nomes que estão na malha fina pode ser feita pelo site da Receita Federal. Se o contribuinte se autorregularizar, ele não precisa pagar multas ou outras penalidades. Olha aí, o negócio é ficar de olho. Hoje em dia, com a era da informática, que já faz tempo que tá aí no mercado, né, a gente não pode mais alegar desconhecimento e muito menos que não tenha acesso. Na Receita, como a gente acabou de ver no endereço que foi fornecido aqui pela reportagem da Priscila Mello, você pode obter todas as informações que você quiser com relação a sua declaração de imposto de renda e a regularidade do seu CPF, o que é muito importante. Então é extremamente importante que você tenha lá os seus dados, os seus recibos, pra você poder gerar a sua senha e ter esse acesso, ter esse controle. É possível que você veja lá se existe alguma inconsistência, se existe alguma irregularidade, principalmente se regularizar sem precisar ser chamado pela Receita Federal. Porque minha gente, tem coisa mais ruim do que a Receita. Tudo que tem Federal, não me dá medo, né? Tudo que tem Federal, dá problema. Então é muito importante que vocês tenham esse cuidado. Então são 11 horas e 19 minutos, corre lá e já acessa logo o site. Olha só, hoje é dia 30 de junho e muita gente falou e comentou em todo o Brasil sobre paralisações de várias entidades sindicais e de professores em todo o Brasil. E hoje também aconteceu. Os professores da Universidade Federal do Amazonas, o FAM, aprovaram na última terça-feira a adesão à greve geral de hoje. E como é um comportamento fundamental, principalmente essa atuação desses grevistas, pra poder impedir as reformas trabalhista e previdenciária de serem discutidas lá no Congresso Nacional. Quem tá acompanhando, foi acompanhar hoje cedo toda essa movimentação de quem paralisou hoje as atividades, né? Foi a Mariana Rocha e é ela que traz os detalhes pra gente aqui na tela. Olá, Márcia Lasmar. O movimento é nacional. E aqui em Manaus reúne diversas categorias de trabalhadores, pessoal do sindicato, professores metalúrgicos, servidores públicos em geral, moradores também de comunidades aqui da capital que são contra a reforma trabalhista, pedem a saída do presidente Temer, né? Os trabalhadores aí acreditam que essas reformas podem tirar direitos trabalhistas adquiridos ao longo dos anos. E as pessoas aqui, ó, como a gente pode ver, pedem segurança, pedem escola, pedem saneamento básico, né? Pedem uma atenção maior dos governos pra questão dos direitos básicos dos moradores e também dos trabalhadores em geral. Diferente do que acontece em algumas capitais brasileiras, pelo menos por enquanto, aqui em Manaus, a manifestação é pacífica. Os trabalhadores estão aqui no centro de Manaus pra pedir que continuem tendo os direitos adquiridos ao longo dos anos. Márcia, a gente continua aqui acompanhando e vamos trazer todos os detalhes dessa manifestação em Manaus no Jornal em Tempo, às 6h15 da tarde. Gente, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. O povo só tem essa alternativa, gritar, reclamar, fazer movimentos, não aceitar pacificamente o que os poderes estão determinando pra que a gente se sujeite, pra que a gente se submeta. Então, o que a gente vê, nada mais é do que isso. Indignação popular, revolta popular, mas essa revolta tem que ser pacífica. Essa manifestação tem que ser tranquila e é o que a gente está vendo aí. O diretor está me informando agora que a Djalma Batista e a Constantino Nery estão parada, paralisada por causa dessa manifestação. Estão paralisadas por causa dessa manifestação. As duas principais avenidas da nossa cidade. A Avenida Constantino Nery e a Avenida Djalma Batista são as duas principais avenidas da nossa cidade. Imagine você o que é ter, a gente vê a paralisação dessas duas avenidas. A gente está tentando obter as imagens pra você ter uma ideia da dimensão dessa movimentação que está em todo o Brasil. Os noticiários nacionais amanheceram hoje já trazendo as primeiras informações dessa adesão em todo o Brasil. No centro da cidade também, todas as ruas que dão acesso ao centro da cidade também estão com paralisações, com manifestações populares. Então, quem precisa ir ao centro, evite ir ao centro nesse momento. Obviamente, quem tem que trabalhar no centro, quem tem que sair do centro pra poder pegar o filho na escola, tomar qualquer tipo de providência. Aliás, ainda bem que está de férias, tem muita escola que está de férias já. Então, quem está lá no centro, precisa ir ao centro, não vá agora. Essa é uma péssima hora pra você ir ao centro. Claro, quem está lá trabalhando, vai ter que ficar trabalhando. Quem tem que ir trabalhar ou sair do centro pra ir pra outro emprego, por exemplo, vai ter que enfrentar essa paralisação. Os chefes, patrões, os empregadores já sabem que as pessoas que estão nessas redondezas, cumprindo seus expedientes, ou que precisam passar nessas ruas pra poder chegar aos seus trabalhos, saibam que está tudo paralisado. E, gente, é uma movimentação nacional. Todo mundo acreditava que, por causa dessa confusão em que, mais uma vez, a presidência da República, o nosso chefe maior, está passando, como passou com a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. E agora, mais uma vez, o Temer está sendo denunciado por crimes de corrupção, inclusive, durante o mandato, que é muito grave. Todo mundo achou que, por causa dessa crise política, essas discussões de reformas seriam estagnadas, não iriam pra frente. Mas, infelizmente, a gente vê já uma movimentação do Congresso Nacional querendo continuar essa discussão, o que é um problema nesse momento. Tem que se resolver a reforma trabalhista? Tem que se resolver a reforma previdenciária? Sim, mas é imprescindível que o Brasil esteja num Estado mais estável. É imprescindível que nós tenhamos uma segurança política, uma segurança financeira muito maior do que nesse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma instabilidade política, estamos vivendo uma instabilidade financeira. O Brasil, apesar dessa dificuldade, está conseguindo respirar um pouquinho nesse momento. Então, é muito importante que, para essas discussões acontecerem com calma, com tranquilidade, muito bem pensadas, muito bem debatidas, o Brasil precisa estar num momento político muito melhor. São 11 horas e 24 minutos. A gente tem agora imagens da Djalma Batista, da Constantino Nery. Não sei o que vem primeiro, mas, conforme vai aparecer daqui, a gente vai conversando, diretor. Essas imagens são da Constantino Nery, naquela área do centro, que você está acompanhando aí, perto do Olímpico, naquela, no sentido, no sentido bairro centro, você está acompanhando aí, sentido bairro centro, paralisada a rua, muitos ônibus, extremamente congestionado. Você está vendo ali no centro da cidade, nessa saída ali que dá para a Avenida 7 de Setembro, olha, você vê agora a movimentação na Avenida 7 de Setembro. Muitas pessoas lá fazendo suas reclamações, indignadas, fazendo seu protesto. A gente vê um policiamento aí para poder trazer, manter a tranquilidade, manter a coordenação e garantir que essas manifestações sejam pacíficas. Os agentes do Manaus Trans estão fazendo o que podem nesse trânsito caótico, porque é óbvio que quando paralisa uma rua, com a rua liberada já é o trânsito ruim, com a rua bloqueada fica um trânsito pior ainda. Você vê que o engarrafamento ali na Constantino Nery, a gente verifica ali no sentido bairro centro, está muito longo, estamos vendo imagens lá no centro da cidade, bem no miolo da Eduardo Ribeiro com a 7 de Setembro. A gente acompanha agora essas imagens, bem onde cruza Eduardo Ribeiro com a 7 de Setembro. A gente vê as imagens aí agora e muito policiamento, os agentes do Manaus Trans aí tentando controlar o trânsito na medida do possível, mas essa é a situação hoje. E, gente, é o seguinte, se não tiver uma manifestação que realmente faça com que todos parem para pensar nessa manifestação e nessa discussão toda, a manifestação não tem razão de existir. É por isso que acontecem esses bloqueios, acontecem essas interrupções no trânsito, para que as pessoas possam ver o quão indignadas estão quem está diretamente ligado e quem vai ser diretamente prejudicado com a reforma previdenciária e com a reforma trabalhista. Quem é empregador pode não estar sentindo muito, mas quem é empregado vai sentir sim as reformas trabalhistas porque vai ser uma mudança total de paradigma, vai ser uma completa mudança aí com a situação das terceirizações e tudo isso. Então é imprescindível que as pessoas se conscientizem que esse é um problema de todos. Esse não é só um problema dos empregados, esse não é só um problema com quem está no regime geral de previdência social, que é, no caso, quando a gente se refere aí à reforma previdenciária. Esse é um problema de todos, todo mundo que vive numa sociedade organizada aqui no Brasil e em algum momento da vida vai precisar ou do regime geral de previdência social, vai precisar ser empregado ou ser empregador, então precisa ter conhecimento direitinho de como é que estão essas reformas trabalhistas e previdenciárias. A gente tem imagens da Djalma Batista, diretor, a gente só trouxe imagens até agora da Constantino Nery, né? No decorrer do programa, a gente vai tentar trazer imagens também da Djalma Batista para poder saber como é que está essa situação toda e outras informações sobre esse dia em que o Amazonas também paralisou em alguns pontos da cidade, em decorrência da greve geral que acontece em todo o Brasil, você vai obter no nosso Jornal em Tempo às 6h15 da noite. Fica ligado na programação aqui da TV em Tempo e principalmente no nosso jornal. São 11 horas e 27 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, solta a sirene, Ricardinho, porque tem onda policial no programa, viu? Um homem foi morto na noite de ontem a tiros no Lírio do Vale 2, zona oeste da capital. Não se sabe ainda a motivação do crime, mas quem vai trazer os detalhes direitinho para a gente é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? Olá, Márcia, nós estamos aqui onde tudo aconteceu, aqui na rua 29 de janeiro, no Lírio do Vale 2, zona oeste de Manaus. Foi bem próximo a essa lixeira, Márcia, a gente está vendo aí nas imagens de Maurício Martins que o homem foi morto por seis tiros. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Márcia, esse homem, ele estava caminhando aqui pelo local e quando um carro se aproximou e um homem fez os disparos sob a vítima. Aqui ninguém conhece esse rapaz que foi morto brutalmente aí com seis tiros, Márcia. A motivação do crime ainda é desconhecida. Fizeram os disparos e em seguida a gente pode ver até aqui. A gente não vê as marcas de sangue, mas a gente vê o rastro do carro que acelerou e foi embora, deixando mais um morto aqui na cidade de Manaus. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Bruno Fonseca, para o agora. Muito obrigada, Bruno Fonseca. Mais um caso de execução. Olha, quando a gente vê esse tipo de notícia assim, a gente não tem dúvida de que, infelizmente, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Essas execuções não acontecem à toa. Essas execuções são dívidas com tráfico de drogas, acerto de contas, disputa por ponto de tráfico de drogas e tudo isso. Nós vamos trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade a história dos moradores do Zumbi, lá na zona leste da cidade. O local está virando uma guerra. O local está virando uma disputa tão grande por tráfico de drogas que o cidadão, o morador que não tem nada a ver com essa história, está sofrendo um pânico. Eles estão tocando terror lá no Zumbi. A gente vai trazer detalhes para você ainda nessa edição do programa da comunidade. São 11 horas e 29 minutos, daqui a pouco vai virar o relógio. Mas a gente não fala só de coisa assim, né? A gente começa a dançar um pouquinho porque hoje quase que eu viro cantora, gente. Vem cá comigo, vem. Banda Gamboa! Está aqui todo mundo bonito, de óculos e tal, combinando com a faixa aqui, né? Dos negócios. Tudo bem, meninos? Tudo bem, tudo ótimo. Hoje vocês vieram, né? Pode apresentar todo mundo aí. Baterista. Eu sou o Júnior Santos. Júnior. Isso aqui é meu amigo Cleberton Mourinho. Oi, Cleberton. Eu sou o Júnior Santos e meu amigo Daniel Zeca. E aí, Daniel? Da guitarra. Vocês vão cantar onde hoje? Tem show hoje? No show é amanhã. Amanhã, de 1º de julho, lá no Bar da Brahma. Está aparecendo aí o Fly agora, para a galera ver. Aí, Banda Gamboa! Lá no Bar da Brahma, Banda Gamboa, fazendo um especial Sala de Reboco. Ai, adoro, adoro esse ritmo. É muito bom, muito bom. Sala de Reboco, adoro, adoro. Já em clima de arraial, né? É, já em clima de arraial. Isso, toca tudo que tem a ver com o Nordeste. Mas vocês tocam outro tipo de música ou só o Nordeste? A gente toca MPB e Rock Nacional. Já tem alguma aí para dar uma palhinha agora, para a gente ouvir como é que tá a coisa? Pode botar a sua na caixa aqui, diretor. Vamos lá, então. Toca aí, porque eu adoro. Você tem medo de chuva Você que não é de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente, toma banho de chuva Experimente a energia do céu A energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Que nos abençoa da cabeça aos péssimos Só peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Tem dia que a gente acorda com medo do escuro Tem dia que a gente acorda e sente-se inseguro E aí, acendo a luz Pra ver Tenho tudo, só falta você A cor do mar O céu azul O vento lá sopra do sul E a cor da areia se confunde com teu corpo nu A cor do mar O céu azul E o vento lá sopra do sul A cor da areia se confunde com teu corpo nu A cor da areia se confunde com teu corpo nu Oi, chuva Só peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oi, chuva Só peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oi, chuva Banda Gamboa! Somos nós! Somos nós! Olha, fiquem à vontade, tá? Em casa de vocês, toquem bastante Obrigado Telefone pra contato e redes sociais Porque nós não somos mais nada hoje em dia sem redes sociais Sem redes sociais, com certeza É, DDD92 Na tela aqui, aqui, aqui Ah, beleza É, ali Vamos lá, telefone pra contato 92991-613435 A colinha, a colinha 991-613435 991-537959 Somos nós! Ele tá tentando enxergar ali na tela Coisa que eu Eu não sou capaz Tu falou outro número, tá? É, tá certo Eu tô procurando aqui Ele disse outro número Vamos lá 99353 Isso 1870 99353 1870 1870 E o 98172 1515 Tá certo esse número? 98172 1515 Tá certo Pronto, então pronto Deixa que eu falo, tá bom? Melhor Você enxerga melhor, né? Eu não enxergo nada Ele vai me dando a cola aqui no ouvido Ele vai já te arrumar uma cola, tá? Ah, eu preciso de uma dessa Eu preciso Rede social, rapidamente Rede social é Arroba Sala de Reboco A Festa E arroba Apenas Júnior Santos Beleza Fica aí que daqui a pouco Vocês vão cantar de novo Que a gente tem show ainda aqui No nosso programa da comunidade A gente vai conversar sobre um fim de semana Vem cá, França Comigo Levanta aqui, peraí Vamos coordenar aqui Quando eu disser já, tu para Já Isso, tá bom aqui? Ótimo Fran, tudo bom? Tudo bem, Márcia? Vai ter show do Amazon Comedy Festival Exatamente Estou aqui em nome da Tribo Produções e Eventos Pra divulgar esse evento maravilhoso O evento mais esperado do ano de comédia Já veio um aqui uma vez Acho que foi o Eros Não foi o Eros Prado? Veio o Eros Prado Renato Albânio e Zé Neves Vieram os três Só não o Gui Santana Só não veio o Gui Santana Exatamente Gente, são quatro pessoas Que vão fazer aqui um show Pessoas conhecidas nacionalmente Renato Albânio Albânio Albânio? Albânio A Renato Albânio A pessoa digita errado e fala o nome do Cerrado Por isso que de vez em quando me chamam de Márcia Alasmar Renato Albânio, Eros Prado, Zé Neves e o Gui Santana Exatamente Vieram os três, só que não veio e foi o? Foi o Gui, né? Foi o Gui Santana que não veio Que tem aí uma carreira consolidada Começou na MTV, no Pânico, né? Foi, me lembro Então ele é a primeira vez aqui em Manaus E vai ser tudo de boa amanhã às 21 anos Põe o microfone bem aqui assim Isso, beleza Senão não vai sair a voz, França França, vamos lá Tá vendendo o ingresso onde? O Ingressos ao Vendas na bilheteria do Teatro Manauara E no site ingresso.com E pra galera que quiser participar também Tá rolando uma promoção da nossa mídia de divulgação Que é arroba Marias Comédia A pessoa que vai ganhar essa promoção Ela vai conhecer os artistas, né? Olha que show! Ainda vai levar um par de ingressos ainda pra esse show Então segue aí Marias Comédia Procura a foto oficial e boa sorte Marias Comédia, tá? Telefone pra contato é o 3342 8030 Quantos ingressos nós temos aqui no Agora Diretor? Nós temos um par de ingressos Olha, a gente tá falando agora Peguem os celulares rapidamente Porque promoção pra poder ter valor tem que ser bem rapidinho E já trazer logo o resultado Você que tá em casa aí em qualquer zona da cidade Vai fazer uma selfie da conversa que eu tô tendo com a França e agora Sobre o Amazon Comedy Festival Que vai acontecer amanhã no Teatro Manauara Exatamente Então tem as vendas dos ingressos pelo site ingressos.com Tem o telefone pra contato 3342 8030 E também tá vendendo os ingressos lá na bilheteria do Teatro Manauara 100 reais é inteira e 50 reais a meia Exatamente, Marcia Né, França? E olha, gente, eu tô enrolando aqui pra você poder bater sua foto Porque o telespectador do programa vai ganhar também um par de ingressos, tá? É a apresentação única, né? Além de ganhar esse par, eu tô dizendo aqui que vai conhecer os artistas, então Ah, então quem é telespectador do programa que ganhar o par também vai conhecer os artistas Tirar foto primeiro que todo mundo, olha que legal Olha só, é tratamento VIP, né, França? Tratamento VIP, claro Porque só o telespectador do programa da comunidade tem esse tratamento VIP, né, gente? Sim, o programa agora junto com a Tribas Produções, né, Marcia? Preste atenção, né? Então, preste atenção Olha só, então são duas promoções A primeira promoção é Marias Comédia, né? Lá no Instagram, procura a foto oficial, vai lá e vê quais são os regulamentos, qual é o regulamento Você vai ganhar o ingresso e também vai conhecer os artistas E você que é telespectador do programa também vai ganhar ingresso e vai conhecer os artistas Faz a foto no WhatsApp e manda pra gente, tá bom? O evento é lá no Teatro Manauara Às 21 horas de amanhã, Corre, que são os últimos ingressos à venda Então, galera, vamos lá comprar o ingresso que é Amazon Comit São duas apresentações, 19 e às 21 horas, né? Isso, se esgotar uma, a gente abre outra, né? Mas é os últimos ingressos das 21 Das 21 já estão sendo vendidos São tendo vendidos ainda os últimos, né? Ah, então tá ótimo Mas se esgotar hoje, já abre a segunda sessão, que é às 19 Que é às 19 horas Isso, exatamente Então fica ligado, 3342-8030 Pessoal aqui da banda Gamboa, tá preparada aí? Ok Então a gente vai pro intervalo, mas vai pro intervalo com música Som na caixa Ah, hey Labelle de Ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça do meio da tarde de domingo azul A azul era a bela e de Ju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul Labelle de Ju Labelle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mas Beli de Ju do azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul Labelle de Ju Beli de Ju Beli de Ju Ah, hey Ah, hey Down, down, te-te-lum-down Down, down, te-te-lum-down Ah, ah, ah Mar e sol Gira, 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 gira a sol Mar e sol Gira, 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 gira a sol Um girassol em seus cabelos Batom vermelho, girassol Oi, morena, flor do desejo Adeu cheiro em meu lençol Eu desço da rua, sinto saudade Gata malvada, sou caçador Oi, morena, flor do desejo Adeu beijo matador Gata malva, sinto saudade Gata malva, sinto saudade Da manga rosa quero gosto sumo Melão maduro sapo tijuá Jabuticaba o teu olhar noturno Peixe traboso de umbu cajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mel de um gurus Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacaiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacaiana, vou lhe desfrutar Morena, morena, tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa Melão maduro sapo tijuá Jabuticaba Jabuticaba o teu olhar noturno Peixe traboso de umbu cajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mel de um gurus Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacaiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacaiana, vou lhe desfrutar Morena, tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena, tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Daniel! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi